7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lançou, escute agora, Spotify tá dando erro hein, Alexa toca Midnight da Taylor Swift, não, Alexa toca Midnight da Taylor Swift, não encontrei a música de Midnight da Taylor Swift no Spotify, foi, Lavender Haze, primeira, ai precisava das letras, e aí e aí e aí e aí Bem diferente. Ah, nossa, que estilo, mas, nossa, ela nunca, acho que cantou algo assim, nossa, que delícia. Bem diferente. 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 E a música bem natura. Não tinha muita expectativa para essa. Então, essa vai ser o primeiro single, Antihiro. Não tinha muita expectativa para essa. Então, essa vai ser o violete. Não tinha muita expectativa para essa. 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 não tinha expectativa para essa. não tinha muita expectativa para essa. não tinha cerca de 90 anos. é hora também de奴 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Leandro. Falando com um cara que quebrou o coração dela, sem dizer que é ela. O que é isso? Não, é isso? Vamos. E não wonder which one will be your last lie You say looks can kill and I might try I don't dress for women I don't dress for men Lately I've been dressing for revenge I don't start shit but I can tell you how it ends Don't get sad, get even So on the weekends I don't dress for friends Lately I've been dressing for revenge Nossa, bem sexy She had the envelope where you think she got it fun Now she gets the house, gets the kids, gets the bride Think she'll be, think it's thieves with your ex-wife And she looks so pretty Driving in your Benz Lately she's been dressing for revenge She doesn't start shit but she can tell you how it ends Don't get sad, get even So on the weekends I'm reading a letter She doesn't dress for revenge I love their feelings I love their feelings Ladies always rise above Ladies know what people want Someone sweet and kind and fine The ladies simply high and high She's been dressing for revenge And crossing all of mine Someone told us white collar crimes To the FBI And I don't dress for villains Or for innocence I'm a vigilante shit Muito legal o vídeo que tá mostrando no Spotify da tela I don't stop shit but I can tell you how it ends Aqui lindo Perfeito Nice man Bejeweled Baby love, I think I've been a little too kind Didn't notice you walking all over my peace of mind In the shoes I gave you as a present Putting someone first Only works When you're in that top fight And by the way I'm going home tonight Best believe I'm still bejeweled When I walk in the room I can still make the whole place shimmer And when I meet the band They ask do you have a man I can still say I don't remember Familiarity breeds content Don't put me in the basement When I'm in the penthouse of your heart Diamonds in my eyes I polish up real I polish up real Nice Nice Baby boy, I think I've been too good of a girl Too good of a girl Did all the extra credit Then got great in our curve I think it's time to teach some lessons I'll teach you my world Have you heard of it? I can reclaim the land And I miss you But I miss Spider-Land I can't best believe I'm still bejeweled When I walk in the room I can still make the whole place shimmer And when I meet the band They ask do you have a man I can still say I don't remember Familiarity breeds content Don't put me in the basement When I walk in the penthouse of your heart Diamonds in my eyes I polish up real I polish up real Nice It's almost kind of dark I drop our tears on my face Sadness Weep in my whole sky But some guy said my aura's moonstone Just cause he was high I'm a-dancing all night And you can try To change my mind But you might have played in mine What's a girl gonna do A diamond's gotta shine I can't believe I'm still bejeweled When I walk in the room I can still make the whole place shimmer And when I meet the band They ask do you have a man I can still say I don't remember Familiarity breeds content Don't put me in the basement When I walk in the penthouse of your heart Diamonds in my eyes I polish up real I polish up real Night is the night And you can try To change my mind Muito obrigada 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 Não sei Uma coisa, né? Eu acho que a Taylor Porque eu falo assim Eu já fiz Folklore E Evermore Muito Parecidos Em gêneros, né? De gênero De Também Eu não sei Se ela tava numa vibe Muito Introspectiva, né? Porque Foram Albums Escritos E produzidos Na pandemia Mas tá totalmente Assim Essa Essa letra Dessa música Sei lá Cadê a A coisa Aquela coisa profunda Meu Deus Tem a música do Que ela produziu Que ela escreveu Com o Joe, né? Que é o boy dela lá Que é Sweet Nothing Tem duas músicas ainda Antes dela Mas Tô ansiosa Pra escutar essa Sweet Nothing Mas eu acho que Tem Labyrinth Labyrinth Karma Que vão ser músicas Totalmente agitadas Eu acho Que música Assim Não agitada Muito agitada Que a gente viu Foi tipo É Na verdade Todas foram, né? Não teve uma parada, né? Mas talvez As mais É Profundas Foram mais no começo, né? É A maioria das músicas Tem alguma coisinha Assim Que dá pra Pra se identificar Mas enfim Vamos para Labyrinth Labirinto Da Taylor Às vezes Essa vai ser triste Nunca se sabe É Eu não sabia que Teria essa vai Essa já me interessa Assim Me Eu Me 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 EO Que brilha, cara, velho. Que brilha, cara. Que brilha, cara. Que brilha, cara, velho. Que brilha, cara, velho. Eu acho que... Aquele tipo de música, assim, muito repetitivo, né? A de folclore tinha toda aquela história. Mas... É uma produção bem diferente da produção simplista de folclore, né? Realmente é uma outra era, né? Outra Sailor, né? Talvez ela tá tentando se desviar um pouco dessa questão de que... Escreve muito sobre amor e tal e coisas... E ela quer ir pra outros lados. Mas sempre uma boa escritora, né? Ela tá tentando se desviar. Ela tá tentando se desviar um pouco dessa questão de que... Luzinha. Agora é a Carva. Eu ouvi sem querer uma parte no TikTok, né? Que todo mundo tava postando vídeo. Mas... Acho que vai ser uma surpresa. Escutei bem pouco. Já pulei. Tchau, tchau. 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 Bem diferente do que... Acho que a maioria das pessoas imaginaram outro tipo de música com esse nome, né? Tchau. Ah, eu gostei. Bem... É... Ela mandou bem nessa letra. Eu gosto quando parece que é uma piada interna, coisas mais... Assim... Ela tem várias pegadas, né? Essa é a que eu falei que eu tava animada. Ela escreveu com o Joe. Se eu não me engano, acho que é. Gostei desse somzinho. Gostei desse somzinho. Ai, que gostoso. Bem infantil, moça. Música infantil. Infantil não. Aquelas lullaby, né? Canção de Nair. Não. Não. Mas... Não. Uh-huh. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?